porque o Elon Musk ele estava quieto e eu tenho dito a vocês que nós eu espero, vamos ter novidades que envolvem o Elon Musk eu não posso falar essas novidades porque são coisas que estão em discussão e a última coisa que eu gosto de fazer vocês já repararam aqui, tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui agora, é fazer prometer algo que eu não cumpro eu acho que isso é muito ruim a expectativa e a entrega é que determinam a satisfação, então se você tem uma expectativa muito alta digamos assim, um denominador da equação não importa o tamanho do seu numerador da sua entrega, que você gera decepção ou uma satisfação baixa por isso que eu digo, eu acho que vem coisa aí eu acho que vem coisa aí, mas não posso dizer o que porque eu não vou, agora quando as coisas estão certas vocês são os primeiros a saber e a gente estava vendo que o Elon Musk, ele estava mais quieto um pouco, né? em relação ao assunto Brasil o cara tem milhões de assuntos para tratar não dá para ele ficar, ele não é brasileiro não dá para ele ficar tratando de Brasil o dia inteiro uma das coisas que ele não tinha feito era retirado as restrições do Twitter não tinha, ele falou olha, eu vou retirar, vão acabar me tirando do Brasil mas lucro importa menos do que princípios princípios importam mais, etc ele nunca disse quando ia cumprir essa promessa se isso seja feito, mas até agora ele não cumpriu e eu não sou grande fã do Donald Brunson, vocês não lembram foi secretário de defesa do George Bush era um cara, acho que diretor da CIA um cara com uma história muito grande aqui nos Estados Unidos mas ele tem uma frase que eu amo e eu uso sempre porque eu acho que ela é muito verdadeira ele diz o seguinte a fraqueza é provocativa é, na verdade, uma versão da máxima do Reagan que a gente consegue a paz através da força ou a máxima romana se vispassa em parabellum se você quer paz prepare-se para a guerra o princípio por trás é o mesmo quando a gente diz que a fraqueza é provocativa é porque ele envia um sinal aos seus potenciais adversários ou seus concorrentes ou o que é que seja que eles podem agir de forma agressiva com você com o risco mínimo de consequências sérias ou que você não vai resistir de forma efetiva então, quando uma pessoa ou uma entidade alguma coisa projeta fraqueza ela está essencialmente comunicando que não tem a capacidade ou a vontade de defender os seus interesses e impor custos aqueles que estiverem ameaçando ou atacando então, essa percepção de falta de força essa é a determinação essa falta de força e determinação ela é um convite para os agressores e os oportunistas tirarem vantagem da situação porque eles calculam que a parte mais fraca vai ser incapaz ou não vai estar disposta a montar uma resposta forte então, a fraqueza demonstrar a fraqueza a frase do Rumsfeld ela continua a aparência de fraqueza ela pode ativamente provocar um mau comportamento dos lobos aqueles que buscam explorar as suas vulnerabilidades para o benefício próprio deles lembra de um tempo onde o ocidente era o farol do mundo onde a liberdade imperável e os nossos valores eram respeitados e admirados a esquerda não está só mirando na América ela está corroendo o coração do ocidente hoje assistimos a erosão desses valores e é nossa responsabilidade especialmente daqueles que viveram os tempos altos e agentes nossos avós e pais lutaram por um mundo melhor agora é a nossa vez de garantir que esses valores perdurem e os nossos filhos e netos que legado que você quer deixar? o que você fará para proteger o futuro do ocidente? não é apenas sobre desistir é sobre transmitir transmitir o conhecimento a história a essência do que nos fez grandes 10 modos uma jornada pela ascensão queda e renascimento do ocidente uma chance de resgatar e proteger a nossa herança você tem a sabedoria e a experiência e eu estou aqui para te fornecer as ferramentas juntos nós podemos fazer a diferença com a sua ajuda o fim será um recomeço vamos juntos resgatar os nossos valores a história está nas suas mãos escreva o próximo capítulo o passado ilumina o futuro junte-se a nós e não tem nada que transmita mais fraqueza do que uma ameaça não concretizada e eu não sei se a ameaça que o Musk fez vai se concretizar eu realmente não sei não é como se o Musk fosse meu brother de whatsapp não é um cara fácil de falar e certamente não é alguém que fique me ligando para ouvir meus conselhos alguns graças a Deus consegui que fossem ouvidos outros não hoje uma assessora dele aqui falou para mim é Paulo você tinha razão naquele negócio que você falou para a gente lá atrás geralmente quando eu falo as coisas é porque eu sei o que eu estou falando quando eu não sei eu fico calado mas o fato é que você fazer uma ameaça grave e depois ter o seu jurídico fazendo o oposto e você não cumpre essa ameaça você passa uma imagem de fraco de fanfarrão essa foi a história lembra do acabou porra e depois não fez nada a percepção dos ministros do STF etc é que o Bolsonaro é uma pessoa fraca por causa disso acabou porra caramba agora falou sério caramba o que ele vai fazer não fez nada lembra a história de falar que ah não vou cumprir mais ordens ilegais do Alexandre não sei o que depois cartinha pedindo desculpa redigida pelo Michel Temer fazendo acordo com o Alexandre etc isso transmite independente do do mérito em si prometer uma agressão e não cumprir transmite fraqueza é sempre uma péssima ideia por isso que eu digo para vocês eu não prometo nada aqui que eu não posso cumprir tudo que eu prometi até agora eu cumpri e eu sou um pobre homem mortal o que eu não sei não sei se eu vou conseguir eu digo que eu vou tentar que eu posso prometer uma postura combativa e eu tenho tentado e ainda vou tentar muita coisa mas ninguém vai dizer ah o Paulo é um fanfarrão tem muita gente que falou ah o Paulo falou que ia ter audiência no congresso ah não conseguiu a esquerda ferrou com ele falei não não eu vou cumprir fui lá e cumpri o que é interessante é que estes caras da esquerda eles apostam na fanfarronice da direita eles apostam nessa fanfarronice e o Barroso apostou na fanfarronice do Elon Musk ele falou é vamos ver o pessoal fala muito mas na hora não faz vocês lembram dessa declaração do Barroso eu passei aqui no Paulo Figueira ele ainda foi além ele disse que tinha tido que tinha encerrado o assunto não acho que esse assunto está superado porque estava gerando um tremendo mal estar para o STF ele falou não esse assunto está encerrado vamos agora vamos falar nos autos não tem mais porque a gente falar a página virada não sei o que obviamente eles estavam nas cordas naquele momento com o ultimato mas quando ele viu que o ultimato não foi levado adiante ainda pelo menos ele se sentiu à vontade para brilhar numa entrevista que foi publicada hoje no Financial Times aliás o Financial Times disse que a entrevista com o Barroso foi uma raridade uma rara entrevista o Financial Times o Barroso é o ministro mais de boca e roto de uma Suprema Corte no mundo ele é o cara da eleição não se ganha se toma ele é o cara do derrotamos o bolsonarismo é o maior estrelinha o cara que mais adora dar discurso vai para dar voz dar discurso já volto a falar sobre isso mas a verdade é que essa entrevista do Financial Times ela não é só o que parece no seguinte sentido não é só o Barroso usando o Financial Times para atacar o Musk e aparecer para os amigos dele globalistas não é isso o Financial Times para quem não sabe o Financial Times é a publicação número um da esquerda globalista foi o o Financial Times alguém lembrando aqui o Barroso é o cara do Perdeu Maré é isso mesmo foi o Financial Times que fez a reportagem tirando onda lembra? sobre as ameaças do governo Biden aos militares políticos e os burocratas brasileiros para garantir que o Alexandre não fosse contestado em 2022 aquela reportagem a discreta campanha dos Estados Unidos para defender as eleições no Brasil é do Financial Times é um porta-voz da esquerda globalista e o Barroso ele é exatamente da mesma turma não só essa entrevista foi dada numa reunião globalista de ministro do STF como esse ano o Barroso era o homem mais importante do Brasil em Davos no Fórum Econômico Mundial com o Klaus Schwab lá e se você não sabe quem é Klaus Schwab não sabe o Fórum Econômico Mundial não sabe o que é Davos por que isso importa qual o papel disso no mundo eu recomendo muito que você faça o meu curso O Fim da América e do Mundo como conhecendo porque tem um módulo inteiro explicando isso aliás aproveito para dizer que as inscrições se encerram em 48 horas e o link está na descrição com 30% de desconto mas quando eu digo que isso não é o que parece é porque não é o Barroso usando o Financial Times para atacar o Elon Musk é o Financial Times ou pelo menos não é só isso majoritariamente é o Financial Times e a elite global utilizando o Barroso para atacar o Elon Musk tanto que o foco da entrevista é a questão global e a gente pode ver a entrevista aqui eu vou ler com vocês pelo menos parcialmente a entrevista lembrando que ela está na íntegra publicada no paulofigueiredoshow.com para os meus apoiadores então se vocês quiserem entrar aqui no site podem assistir podem ler os meus apoiadores podem ler a entrevista como inteiro se você não é meu apoiador você pode ser meu apoiador muito facilmente mas está aqui o Financial Times Barroso rebate Elon Musk após decisões sobre o ex-Twitter e está aqui o presidente do STF do Brasil criticou Elon Musk depois que o bilionário atacou ordens judiciais direcionando sua plataforma ligando Musk a um movimento internacional de extrema direita que ele chamou de destrutivo e com intenções de estabilizar democracias Musk declara um absolutista da liberdade de expressão acusou no mês passado um dos ministros do tribunal faltou aqui dizer o nome de censura e de trair a constituição e o povo do Brasil depois que o juiz exigiu que o ex-removesse os perfis ligados a grupos de extrema direita eu por exemplo sou ligado aparentemente a um grupo de extrema direita segundo o Financial Times mas uma rara entrevista nada de rara a rara octagésima nona entrevista dele nos últimos seis meses o atual presidente do STF alertou sobre a crescente maré do populismo autoritário e disse que há claramente uma articulação da extrema direita do mundo e Musk pode ser uma peça disso estamos lutando contra inimigos poderosos da democracia disse o principal juiz ao Financial Times e algumas pessoas invocam a liberdade de expressão quando na verdade estão defendendo um modelo de negócio baseado em engajamento e infelizmente ódio sensacionalismo e teorias da conspiração essa maré do populismo autoritário é uma outra coisa que eu explico no curso do Fim da América que em resumo a gente pode explorar mais profundamente o que aconteceu desde meados ali de 2010 principalmente depois da crise de 2008 que foi ali o momento onde o liberalismo internacional o modelo globalista o globalizador começou a ruir as pessoas começaram a perder seus empregos ver o seu modo de vida se desconectando completamente dos das elites viram elites enriquecendo bancos quebrando e seus executivos sendo pagos com o dinheiro do contribuinte todo mundo estava se ferrando enquanto estavam se dando bem a China e uma elite de empresas e de executivos que estavam se tornando cada vez mais concentrados e cada vez mais íntimos do poder político as pessoas começaram a ficar putas da vida no mesmo momento as redes sociais começaram a se expandir a mídia perdeu o monopólio dos fatos houve o rompimento da espiral do silêncio e as pessoas comuns que são as pessoas que tem como você que deve estar me acompanhando em casa que tem uma vida completamente diferente da vida do Barroso vocês começaram a ficar todos nós começamos a ficar pé da vida e começamos a nos revoltar e aí você tem o movimento nacional populista onde as pessoas falam não, peraí eu não faço parte da aldeia global porra nenhuma eu tenho a minha nação o Brasil é diferente do Equador o Brasil é diferente da Espanha eu tenho meus modos a minha cultura a minha forma de viver eu quero eu determinar as minhas regras com os meus representantes eleitos eu não quero que os empresários decidam que a ONU determine o que meu filho vai aprender na escola eu não quero que um grupo de empresários concentre todas as riquezas como Jeff Bezos hoje dono de jornal concentra 50% do varejo no mundo eu não quero isso eu não quero a Disney controlando 40% das bilheterias dos Estados Unidos as pessoas começaram a ficar putas como é que elas manifestaram isso através do movimento nacional populista teve eleição do Trump teve eleição do Bolsonaro teve o Brexit teve a eleição do Macron do Macri na Argentina o Macron lembrei até agora do como é o nome do maluquinho Danones a eleição do Macri na Argentina você começou a ter pessoas candidatos anti-governo anti-establishment sendo eleitos com cada vez maior frequência isso foi esse é o movimento que ele chama de populista isso foi uma ameaça danada para os caras que estavam acostumados a olhar para essas pessoas com um enorme desprezo que é como as elites olham para o povo um enorme desprezo como se as pessoas fossem idiotas e enquanto esse beautiful people se reúne aliás onde é que estava o Barroso falando do Rio de Janeiro à margem do J20 uma cúpula dos presidentes das supremas cortes do G20 lá o Barroso disse que o movimento de extrema direita está tentando criar problema que não existe não não existe com alegações de censura alegações de censura problema que não existe então eu sou uma ilusão para vocês eu não sou eu tá Barroso eu não sou eu as pessoas não estão me vendo censurados as minhas contas bancárias na verdade não estão bloqueadas na verdade meu passaporte pô deixa de ser mentiroso porque não é nem mentira é gaslighting gaslighting eu falo isso eu lembrei ontem numa live que eu fiz com o pessoal do Radar da Mídia está disponível no canal para quem não me viu com o Italo no horizonte seu sepulcro num momento saudoso gaslighting é baseado numa peça e num filme onde o marido mexia na iluminação que na época era gás um filme bem antigo dos anos 30 se não me engano 20, 30 e ela e ele ficava falando para ela não a luz está apagada não e a mulher não mas eu estou vendo a luz acesa não você deixou a luz acesa e na verdade estava apagada ele foi e o nome desse fenômeno é gaslighting quando a pessoa tenta te convencer que o que você está vendo não é a realidade não importa que você está vendo o cara da NTT no Rio Grande do Sul bloqueando o caminhão vem a Daniela Lima e fala não isso é fake news não está acontecendo não mas eu estou vendo está aqui tem um reportagem não não está acontecendo você é um extremista e a pessoa entra num verdadeiro estado de loucura aqui os comentários de Musk foram aproveitados pela direita brasileira incluindo apoiadores do Jair Bolsonaro que adotaram o chefe como figura talismânica não significa nada esse troço após o ministro do STF Alexandre de Moraes ordenar a SX que bloqueasse várias contas no mês passado sem especificar os motivos da ordem Musk respondeu que o ministro era um ditador e postou imagens zombando dele online Musk inicialmente disse que a plataforma não cumpriria as ordens judiciais argumentando que violavam as leis brasileiras isso é um problema o ex posteriormente mudou de curso e concordou em cumprir mas está recorrendo à decisão do tribunal já tem mais de 100 recursos e o STF não olha os recursos as ameaças iniciais de Musk não cumprir levaram Moraes a incluir o bilionário em uma investigação de longa data sobre as atividades das chamadas milícias digitais nos últimos anos o STF quero partir para as frases do Barroso como evidência dos riscos para a democracia nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal tem se esforçado para combater os movimentos de extrema direita olha que loucura um tribunal se esforçando para combater um grupo político ou uma vertente de pensamento político legítimo dentro da sociedade seja lá o que eles chamarem de extrema direita focando-se em ordenar que as plataformas de mídias sociais removam abre aspas aqui minhas desinformação e contas consideradas incitadoras de violência ou ações contra o Estado Democrático isso no entanto deu origem a alegações de exagero judicial e de censura especialmente porque aqueles que tem suas contas removidas tem pouco ou às vezes nenhum meio de apelar contra a decisão não é pouco nenhum não tem absolutamente nenhum como evidência dos riscos para a democracia o Barroso apontou para uma recente investigação da Polícia Federal que alega que o Bolsonaro e vários militares desenvolveram panos para dar um golpe em 2022 o suposto compor fracassou e o Bolsonaro nega qualquer regularidade o compor louco que nunca aconteceu o Barroso o Barroso também destacou tumultos em Brasília em janeiro claro lembra por que eu entrei no ar para dizer que o 8 de janeiro era a maior imbecilidade por que eu dei uma entrevista chamando as pessoas de estúpidas que estavam no 8 de janeiro por que eu disse que era o maior sonho molhado do Alexandre Moraes e Barroso e companhia porque eu tinha absoluta certeza que isso ia ser o incêndio do hashtag alemão do Alexandre e da esquerda desse grupo ele diz aqui as pessoas pensam que exageramos as pessoas que pensam que Bolsonaro milhares de apoiadores de Bolsonaro invadiram e vandalizaram o congresso o STF muitos dos manifestantes exigiram que os militares interviessem para reverter a situação as pessoas abre aspas o Barroso as pessoas que pensam que exageramos precisam saber que esse tipo de força que tivemos combater estamos falando de pessoas que prepararam um golpe de Estado estamos falando de pessoas que invadiram as instituições do Brasil com fúria e até hoje a gente não sabe direito quem são essas pessoas a gente sabe que tinha um bando de inocentes útil quando eu falo aqui muitas vezes muita gente não pega a referência do incêndio do hashtag é que em 1933 em Berlim na Alemanha você tinha um prédio do parlamento alemão que foi misteriosamente incendiado o Hitler tinha acabado pouco tempo antes acho que semanas antes o Hitler tinha acabado de ser eleito o chanceler da Alemanha e aí ele aproveita esse incidente para fazer justamente a consolidação do poder ele diz que o incêndio foi o início de uma revolta comunista é um gorp tentativa de gorp hoje quase todos os historiadores dizem que foram os nazistas que plantaram esse tipo de coisa mas na época ninguém dizia isso todo mundo eles dominavam a narrativa o Goebbels já devia estar começando não sei se já tinha começado acho que não mas a parte da propaganda nazista e tudo mais e o Hitler convenceu na época o presidente que assinou um decreto do incêndio do hashtag e aí naquele momento houve uma suspensão dos direitos civis a prisão dos opositores políticos todo mundo sem julgamento a Alemanha entrou numa lei marcial se isso está soando muito familiar com o 8 de janeiro para você é isso mesmo passaram algumas semanas todos os opositores e oponentes políticos foram presos e aí o Hitler conseguiu passar a famosa lei da concessão dos plenos poderes que dava a ele o poder absoluto de promulgar a lei sem aprovação do parlamento está soando familiar para você? tipo um presidente do TSE que aprova uma regra acanetada para as redes sociais ele mesmo está soando familiar? isso é a coisa mais velha do mundo então os ativistas da liberdade continua a reportagem ativistas da liberdade de expressão levantaram preocupações de que as demandas do STF para remover o conteúdo continuaram muito além do ciclo eleitoral de 2022 ou seja estavam protegendo as eleições de 2022 e a gente está em 2024 e as regras estão valendo ainda Fernando aí um mérito aqui eu sempre falo mal dos jornais mas aqui pelo menos tem um mérito nessa reportagem do Financial Times eles utilizam eles dão pelo menos uma versão de um especialista um professor que é contra esse negócio por parte diz assim Fernando Fuller professor de ciência política do INSPIR em São Paulo que tem sido crítico do STF disse foi criada uma ideia pelo tribunal de que cabe a eles defender a democracia o erro é a suposição de que para defender a democracia você deve permitir ou tolerar a violação de direitos constitucionais fundamentais perfeito Barroso admitiu que é difícil saber onde traçar a linha de liberdade de expressão e democracia dizendo que sempre dependerá dos riscos que você está correndo ou seja eles criam os riscos hoje está uma entrevista no jornal não sei onde é que foi a entrevista eu li no twitter da Mônica Bergamo então não sei se é verdade porque saiu na boca da Mônica Bergamo mas vocês devem ter visto o Lula dizendo que vai viver que já conversou com o capeta que ele estava apontando bananeira que vai viver mais não sei vai viver mais 100 anos e vai disputar mais não sei quantas eleições isso se fosse dito pelo Bolsonaro era meu Deus olha o risco a democracia caramba e agora mas como foi dito pelo Lula está tudo certo eu perguntei até o tweet da Mônica Bergamo que ela não vai ler porque ela não deve usar a VPN mas eu perguntei lá no tweet dela e aí Mônica está feliz você trabalhou duro para conseguir que isso acontecesse então o Lula não é uma ameaça para a democracia mas o Bolsonaro que se quer dizer que ia disputar a reeleição e não devia ter disputado mesmo esse não era mas fiquem tranquilos porque apesar de ser difícil traçar essa linha entre a liberdade de expressão e os ataques da democracia o Barroso tem essa capacidade porque ele é iluminado então fica tranquilo confia no Barroso mas ele disse que a incitação à violência contra o Estado é inaceitável você pode criticar o Supremo Tribunal Federal e dizer que não gosta dele você pode até dizer algo pior não pode não mas algo que você não pode dizer é vamos invadir os prédios e remover essas pessoas há uma linha clara entre essas duas coisas imagina seu picareta imagina se eu ia dizer uma coisa dessas a sua corte tomou as minhas redes sociais cancelou meu passaporte eu estou censurado e eu nunca falei para ninguém invadir prédio público pelo contrário quando as pessoas começaram a invadir o prédio público eu fui o primeiro a entrar no ar a contragosto da audiência para dizer vocês são estúpidos saiam daí vocês estão cumprindo justamente o que esses caras querem esse é o incêndio do hashtag deles você sente isso? a censura a perseguição o medo que se espalha como uma sombra sobre as nossas vidas o fim da América do Brasil e do mundo como conhecemos já está em andamento eu avisei enquanto muitos fechavam os olhos o caos que eu avisei que viria começou a se desenrolar diante de nós mais rápido e mais devastadoramente do que a maioria acreditou quando eu lancei o fim da América e do mundo como conhecemos muitos duvidaram e houve até os que zombaram a América já foi um farol de esperança e liberdade agora afundam em uma decadência absurda e como o pilar está destruído todo mundo sente a queda conflitos militares reacendendo ataques terroristas nações em crise e o Brasil não está imune perseguição ao ex-presidente Bolsonaro a censura a prisão de manifestantes e um expulgo dos patrióticos tudo isso é apenas o primeiro episódio de uma longa série de terror e caos social em todo o mundo eu avisei em todas as forças eu gritei sobre o que estava por vir perseguido cancelado demitido e censurado mas eu continuo aqui eu não vou recuar eu estou aqui para te preparar para o que ainda está por vir a tempestade que se aproxima é devastadora mas juntos podemos resistir podemos ser um farol em um mar de estridão fim da américa e do mundo como conhecemos não é apenas o maior curso de política atual já ministrado no Brasil é também o seu manual de sobrevivência em meio ao caos quem já acessou está preparada quem se formou sabe o que está com vida e já está reagindo eu estou abrindo talvez uma última turma desse que se tornou o maior curso de política atual do Brasil com 5 mil alunos porque quanto mais pessoas se prepararem mais nós teremos a chance se vencer clique no link agora a tempestade já chegou e a hora que sabemos como sobreviver é agora e quando o mundo desmoronar a informação terá a sua maior defesa só o conhecimento liberta e cidadãos informados não são escravizados clique no link e faça parte do grupo de mais de 5 mil sobreviventes estamos esperando e aí e aí Obrigado.